Bem-aventurado que confia E assim a fé não foi em vão É feliz quem segue fielmente Nos caminhos santos do Senhor Na tribulação é paciente Esperando no seu Salvador Os heróis da Bíblia Sagrada Não fuíram logo os seus toféus Mas levaram sempre a cruz pesada Para obter poder dos céus E depois saíram ser no mundo Como mensageiros do Senhor Com coragem e amor profundo Proclamando Cristo Salvador Quem quiser de Deus ter a coroa Passará por mais tribulação As alturas santas ninguém doa Sem as asas da humilhação O Senhor tem dado aos seus queridos Parte do seu glorioso ser Quem no coração por mais ferido Mas daquela glória há de ter Quando aqui as flores já fenecem As do céu começam a brilhar Quando as esperanças desvanecem O aflito crente vai orar Os mais belos hinos e poesias Foram escritos em tribulação E do céu as lindas melodias Se ouviram na escuridão Se ouviram na escuridão Se ouviram na escuridão Obrigado.